RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Uma das ideias mais fundamentais na física é a ideia do trabalho. E, eventualmente, você aprende que a força não vai sempre na mesma direção do seu deslocamento. Daí, você descobre que o trabalho é, na verdade, a magnitude. E eu vou deixar isso escrito como um lembrete. A magnitude da força em direção ao deslocamento vezes a distância. É aquele que tem um bloco de gelo ou outro tipo de bloco. Mas, no meu caso, eu vou usar o de gelo e ele está sobre uma água congelada, algo do tipo. E digamos que esse cubo de gelo é puxado para um ângulo em específico, que, nesse caso, é a nossa força. E a magnitude dessa força é de 10 N. E a direção de nosso vetor é um ângulo de 60 graus abaixo. Agora, vamos dizer que deslocamos o nosso cubo de gelo 5 metros. Colocamos nosso vetor deslocamento aqui na direita e a magnitude dele é igual a 5 metros. Pela definição que temos, você deve ter pensado que seria só multiplicar os 10 N pelos 5 metros. Mas não é bem desse jeito. Você precisa achar a magnitude do componente que vai na mesma direção do deslocamento. E o que precisamos fazer aqui é imaginar o comprimento desse vetor como 10. E precisamos descobrir o comprimento do vetor, que é o componente de força, que vai na mesma direção. E resolvemos isso com uma simples trigonometria. Faremos 10 vezes o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é 1,5. Então, temos 5. Dessa forma, temos noção que a magnitude da força que vai na mesma direção do deslocamento, nesse caso, é 5 N. Agora, podemos dizer que o trabalho é igual a 5 N vezes 5 metros, que nos dá 25 joules. E isso tudo foi uma revisão meio básica de física, mas eu quero que você pense sobre o que aconteceu aqui. O que foi o trabalho? E para ajudar nisso, eu vou reescrever de uma forma abstrata. O trabalho é igual a 5 N. Isso é a magnitude do nosso vetor que multiplicamos pelo cosseno desse ângulo, que eu vou chamar de θ. Com isso, vamos ter a quantidade de força na direção do deslocamento no cosseno do ângulo entre eles vezes a magnitude do deslocamento. Podemos reescrever como a magnitude do deslocamento vezes a magnitude da força vezes o cosseno de θ. E isso é o nosso produto escalar de d e f. E, de forma geral, se você tenta encontrar o trabalho do deslocamento constante e você tem uma força constante, é só pegar o produto escalar desses dois vetores. E caso o produto escalar seja um conceito estranho para você, pode ser legal ver algumas de nossas aulas que tratam sobre o assunto. Mas pode ficar tranquilo que eu vou dar uma pequena resumida aqui. No momento em que eu pego f, ponto d, ou f, e multiplico eles, eles me dão a magnitude. A ideia do produto escalar é pegar o quanto do vetor vai na mesma direção do outro vetor. E, nesse caso, o quanto vai na direção desse vetor que utilizamos aqui, e depois multiplicamos as duas magnitudes. É o que fizemos nessa situação que criamos. Dessa forma, o trabalho vai ser o vetor de força, ponto, o vetor de deslocamento. E, claro, isso vai ser um valor escalar. E tudo o que fizemos até agora foi uma revisão bem básica da física. Mas, agora, vamos pegar um exemplo mais complexo. Vamos definir um campo vetorial. Será f igual a uma função escalar de x vezes a unidade vetorial i, também chamada de unidade vetorial horizontal, mais uma outra função escalar de x vezes a unidade vetorial j, também chamada de unidade vetorial vertical. Isso que temos aqui agora é um campo vetorial no plano xy no r². E, para desenhar esse plano, vou ter o meu eixo y e o meu eixo x. Isso significa que, se você me der qualquer x ou y ou xy no plano xy, eles vão, no fim, se tornar números. E, se trabalharmos com os xy na parte de cima, vamos conseguir algum tipo de valor. Vamos ter alguma combinação das unidades vetoriais i e j que vai nos retornar algum vetor. E isso, inclusive, é o que define um vetor que é associado com cada um dos pontos no plano xy. Então, se, por exemplo, eu colocar um ponto no plano xy e depois colocar nessa parte de cima, vamos conseguir algo vezes i mais algo vezes j, que, depois de somados, provavelmente nos dará um vetor que se pareça com isso. Podemos fazer em qualquer ponto. Podemos ter um viço ou outro que se pareça dessa forma, ou outro que é desse jeito, ou outro que é desse outro jeito. Esses pontos aleatórios que eu peguei definem um vetor em todas as coordenadas do plano xy em que essas funções escalares são propriamente definidas. E é por isso que essa parte se chama campo vetorial. Ele define para nós o que uma potencial pode ser, o que uma força pode ser, ou algum outro tipo de medida. Inclusive, nós só podemos dizer a força dado ponto se acontecer desse ponto terá algo. E é isso que a função é. Inclusive, eu posso ficar milênios fechando esse espaço, mas acredito que você meio que pegou a lógica da coisa. Na verdade, agora que você entendeu um pouco da ideia do campo vetorial, deve fazer sentido pensar que isso pode ser utilizado para descrever qualquer tipo de campo. Por exemplo, podemos pensar em descrever um campo gravitacional, um campo elétrico, um campo magnético. E, no fim, isso vai dizer para nós, essencialmente, o quanto de força tem em dada partícula no campo. Agora, vamos pensar que nesse campo tem uma partícula que viaja pelo plano xy. Digamos que ela inicia nesse ponto e, pela virtude de todas essas forças malucas que agem, não consegue se movimentar na direção que o campo tenta movimentar. Então, ela traça um caminho. Agora, vamos dizer que esse caminho, ou essa curva, é definida por um vetor posição. Então, digamos que é definida por r , que é basicamente x vezes i, mais y vezes j. E, em ordem disso ser um caminho finito, t é maior ou igual a a, menor ou igual a b. Agora, temos essa partícula que acontece de pegar esse caminho por causa de todas as forças estranhas que estão ao redor. E, no ponto inicial, pode ser que temos um vetor que coloque uma força. Mas, já que essa partícula está no meio de um caminho, ela move nessa direção. E tudo isso que fizemos até agora foi feito com o propósito de construir uma questão extremamente importante. Qual é o trabalho feito na partícula por causa do trabalho do campo? Para responder essa questão, podemos nos aproximar um pouco em um pedaço pequeno do nosso caminho. E vamos tentar descobrir o trabalho feito em uma parte bem pequena desse nosso caminho, porque o campo muda constantemente. Consequentemente, as direções também mudam de forma constante. Por isso, vamos pensar que estamos nessa posição. Agora, vamos pensar que nos movemos por uma pequena parte do caminho. E esse movimento infinitamente pequeno é representado por um pequeno dr. Dessa forma, nós temos um vetor diferencial infinitamente pequeno de deslocamento. Agora, vamos pensar que, ao longo do caminho, temos um campo vetorial que age na área local. E ele provém uma força que se parece com isso que eu fiz. Dessa forma, o campo vetorial nessa área, ou a força direcionada nessa partícula quando ela está nesse ponto, tem extremamente pouco tempo e espaço. Podemos pensar que, tudo bem, esse ponto pequeno que temos tem essa força constante, mas temos que responder qual o intervalo de trabalho aqui. E esse problema podemos resolver a partir da lógica que temos. Lembremos, é a magnitude da força em direção do nosso deslocamento. E sabemos o que isso é pelos exemplos que temos em cima. Então, é igual ao produto escalar da nossa força e nosso superpequeno deslocamento. E, com isso que fizemos, estamos cada vez mais perto de descobrir o trabalho sobre um dr superpequeno. Mas o que queremos de verdade é somar todos os drs para descobrir todo o trabalho. E é aqui que entra a integral curvilínea. Claro, poderíamos pensar de outro jeito, que é só escrever dt. Porém, pela integral curvilínea ao longo dessa curva C, isso vai nos dar o trabalho total. Então, podemos dizer que o trabalho é igual a essa integral curvilínea, mas também podemos escrever como a integral curvilínea f.dr. E você deve ter se feito a pergunta do que fazer aqui, já que é tudo muito abstrato, especialmente porque temos tudo parametrizado em termos de t. E vamos lá. Primeiro, precisamos pensar o que é o f.r ou f.dr. Se nos lembramos bem, dr sobre dt é igual a x't vezes a unidade vetorial i mais y't vezes a unidade vetorial j. E, se queremos somente dr, podemos multiplicar ambos os lados. E isso se não formos tão rigorosos com a questão de diferenciais. Dessa forma, conseguimos dr igual a x't dt vezes a unidade vetorial i mais y't vezes a diferencial dt vezes a unidade vetorial j. Temos agora nosso dr e vamos nos lembrar do que a nossa força, nosso campo vetorial era. Com essas informações em mente, vamos voltar para a nossa integral. Pelo que sabemos, ela vai nos dar o trabalho total do campo na partícula conforme ela se move ao longo do caminho, o que é extremamente importante e bem fundamental na física. Assim, vamos dizer que t vai de a a t igual a b, que você pode imaginar como uma partícula que se move conforme o tempo aumenta. Mas agora, para f.dr, pelo que temos de noção do produto escalar, você pode pegar o produto dos componentes correspondentes ao seu vetor e somar. Então, isso vai ser a integral de t igual a a a t igual a b de p de x de t y de t vezes o componente i, que é x't dt mais q de x de t y de t vezes o componente j y't dt. E ainda parece um pouco abstrato, mas, na verdade, isso é tudo o que precisávamos. Inclusive, em termos de t, isso é só uma integração bem direta em relação a dt. Se quisermos, podemos pegar os dts para fora da equação. E é isso, pessoal! Espero que tenha aprendido e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!